Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexinho, eu sou francês, estou aqui com Carol, brasileira. Gente, hoje é um dia muito animado, porque é o dia que a gente vai buscar nosso motorhome. A Carol acordou hoje de manhã assim, pulando na cama, é hoje, é hoje, é hoje. Quando você compra o motorhome, você não pega ele, já comprei, obrigado, tchau. Não, tem muitas opções para colocar, instalar água, eletricidade, então a gente tinha que esperar. E ainda, por quê? Porque agora na França, muita gente está comprando motorhome, foi o maior ano de venda de motorhome da história. Então tem filas lá na garagem, no ateliê, para instalar as coisas. Então a gente teve que esperar uma semana, foi uma semana muito longa, mas muito útil, porque a gente teve tempo para comprar tudo o que precisava para colocar no motorhome, porque é uma casa, gente. Então é muita coisa para pensar, para comprar. E então vamos lá buscar, a gente vai dirigir pela primeira vez na nossa vida, então vocês vão ver isso nesse vídeo. Vamos lá! E agora, Carol, vai passar o dia inteiro arrumando todas as coisas dentro, acho que ela está mais animada para arrumar o camping-car, o motorhome, que de viajar de motorhome. Gente, eu sou a Mônica Geller, do Friends, eu adoro uma arrumação, eu fico louca em pensar como vai arrumar tudo, otimizar espaço, tananã. Eu sou louca, louca. A gente chegou, tananã. Cadê a Amelie? Não está aqui? Está na escola. A gente conseguiu deixar a Amelie na escola aqui na França, então tive tempo para fazer tudo. Vamos lá, busca o motorhome. Tananã, que se quer lá? Olha o carro. Olha, gente, eles fizeram bandeirinha do Brasil e da França. Olha, é a festa Joaninha. Olha, Madame Fernandes e Monsieur Radu. Olha, eles são muito focos. Nossa, vai ser a festa do motorhome hoje, parece. Nossa, está tudo limpinho. Vamos lá. Está, está uma limpinha. Está tudo carregado. Está carregado, com gás, com luz, está tudo. Aham. Agora a gente vai aprender, né, como que ele funciona. Olha o que a gente ganhou. Ping pong. Ainda bem que a gente não comprou o outro dia. Boné e caneta. Olha, olha, olha. Ah, licador, licador. Licador. Agora tem uma aula de mais ou menos uma hora para entender como funciona esse bichinho. Explicar como funciona tudo, né, porque tem muita coisa técnica para entender. Exatamente. Olha como a mulher está feliz, como a mulher está feliz, essa mulher. Olha esse ônibus, gente. O gás, aqui. A aula de gás. Bonjour. Bonjour. La boeta KK, a cachinha de coco, agora de chichi para jogar fora, como que funciona. Ela está aqui. Já ela está decidida. Ela está decidida, já. A água. Então, você coloca o tubo dentro. Sim. Luma exterior, pompe à eau, auxiliares, para fazer funcionar. E aí, tudo dentro do veículo, a totalidade dos acessórios. Tele... Eu vou morrer, mano. Wow, é o frigo do futuro. Controla tudo, controla tudo aqui. Então, como a casa, a tourno, a pressa e é partida. A ducha funciona clássica. Sim. Eu falo de animação. Sim, sim, sim. Quando a gente tem que dirigir, as pessoas têm que sentar de frente. Não pode sentar do lado. Nossa, abadida. Aí, o banco, ele muda para as pessoas sentarem de frente. É. Então, toda vez que vai, dirige o carro, tem que pensar nisso. Primeira vez ligando o carro para ver como funciona. Ula, la, la, la. Olha como é longo o negócio. Ih, ligou, ligou, ligou. Ligou. Vamos decolar. Parece um avião, aí ele, ó, de tão grande que ele, meu Deus. Isso é clima próprio especial. Ah, o que que chegou? Champagne? Champagne. Ah, para comemorar. Para comemorar. Vai, ó, brindar essa nova casa, esse novo carro. Mas só um pouquinho assim, porque na França tem direito a dirigir com até um copo de vinho. Ou duas cervejas. No Brasil e zero, mas na França dá um pouquinho. Pode, pode. Champagne. Uê. Uê. A nosso novo motorhome. Uê. Santé. Santé, santé. Santé. Bom, gente, eu queria recomendar aqui essa loja, Certo de Nyor, com o Florian, que foi o melhor vendedor que a gente achou aqui na região. Então eu vou deixar até o link do site da loja daqui, para quem tem interesse em ver, atendimento muito bom. Florian, bravo. Merci. Merci beaucoup. E, ó, é muito sincero, tá? Eles não pagaram nada para a gente fazer isso, não. É verdade. A gente ficou muito apaixonado pelo Florian, de verdade. É, não por dinheiro, é por sinceridade, de bom serviço, de coração, de coração. Merci, Florian. Merci. Oi, o Alex está saindo da concessionária com o carro, gente. Olá, Brasília. Olá, Brasília. Olha, ele está saindo, gente. Que emoção. Ai, que legal. É muito grande, gente. Uh, lá, lá. É um tranco lá. Tá acostumando. Vou entrar agora. Merci beaucoup. Assume de prochain. Merci. Bom, a gente fez meus 10 milímetros de motorhome. Tá muito estranho. Tá muito, cara. É um beso especial. Gente, eu estou muito emocionada. Ele é muito lindo. Nossa, é muito, vai ser muito legal. A gente tomou champanhe aqui com o Florian, conversando. E eu fiquei imaginando a gente no meio da natureza, com amigos, com família. Delícia. Gente, que delícia. Mas a gente vai encontrar vocês no caminho, vocês vão ser convidados aqui. Isso, é, a galera que está aqui na Europa. Porque quando você está dentro dele, você vê a natureza em volta, o verde, você vê tudo. Ai, é muito lindo, gente. Olha só. A gente vai dar a volta do bairro para acostumar, porque ter uma bunda de 7 metros é bizarro. De curva, é. Pode fazer curva, eu vou treinar um pouquinho no bairro, vamos lá. Vamos sair daqui. Olha só. Bom, Alex vai fazer a primeira curva da vida dele, ó. Vamos lá, primeira curva. Tem que fazer a curva ali, ó. Porque esse pipe é o pau de gauche avant o verde. Ele nem fechou a porta dele, gente. Ah, eu já bati. Ih, peraí, um problema, peraí. Vamos entender, vamos entender. Gente, primeiro problema com o nosso motorhome, ele está falando que a porta está aberta, só que ela está fechada. A gente não está entendendo o que é, vamos ter que entender, peraí, peraí. Bom, aparentemente eu olhei que você só não tinha fechado a porta direito. Não, porque batei muito forte mesmo. Porque o integral, a porta não vem de fábrica. Bom, primeira curva, vamos ver como que vai. Tem que fazer, abrir bem a curva, hein. Até que esse aqui não é tão difícil, né. A gente está muito alto. Olha a visão. Tem um carro atrás, tem um pressão. Tem um carro atrás de você? Aqui tem pedras no caminho. Olha a curva de novo, olha a curva, Alexi. A curva, a curva. A curva, a curva. Olha lá, tem que abrir bem, hein. Olha, ele está fazendo bem, eu acho. Olha a pedra. Olha as pedras ali, pode bater. Não, estou vendo aqui. Caraca. Nossa, a gente tem quantos metros de altura nesse negócio? Tem um caminhão? Olha como é alto, é um caminhão, é quase um caminhão. Gente, ele tem 7 metros e 40, alguma coisa, né. É muito grande. 3 toneladas e 200 quilos, mais ou menos. Mas é, já está indo, olha só. Ai, gente, é muito legal, estou muito feliz. Nossa, que dia incrível. Ah, está mais apertada agora, hein. Olha, olha, olha. Aqui é uma curva mais apertada. Ah, mas tem um espaço aqui para... E quando não tem espaço em uma curva dessa? Faz como? Até você bater a bunda. Você bate... Aí a gente vai fazer um pino rotatório, para ver como que está. Ah, tá. Machas aqui, para mim, é estranho. A primeira rotatória. A primeira rotatória, vem olhar atrás, para ver onde que vai a bunda do bordô do negócio. Vamos lá. Eu volto lá e você vai fazer sua volta também? Sim, eu vou fazer uma volta. Tic, 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 tic. Vamos entrar aqui. Mas aqui não vai dar lá, Alexi. Ah? Aqui não vai dar lá, não. É a contramão. Merda. Bom, você tem que dar uma outra volta. Alexi quer fazer uma ré. Olha a câmera. Ali, da ré. Tem ali a tela da ré, que mostra o atrás do veículo. Ele já quer fazer ré no primeiro dia, já. Olha lá. Tem um carro vindo ali. Nossa. Como que tá? Tá tranquilo. Tá fácil? Tá fácil. 7 metros me parece menor que eu achava agora. Só não pode abrir a janela e depois fechar a cabeça na janela, né, Alexi? Ah, isso não. Nossa. Como que é? Não, dá nervoso quando tem outro carro vindo na curva. Dá nervoso quando eu chegar outro. Mas, Alexi, foi, olha, será que vai passar? A gente acabou de cruzar o primeiro motorhome. É. E a mulher do lado eu fiz. Ei, oi, oi. Eu acho que é um sinal de quem tem motorhome se faz oi pela janela. Porque a minha mulher me fez oi, porque... Tá, ele já tá lá na frente, o caminhão já passou. Olha que engraçado. Eu acho que é uma coisa, é um sinal, tipo... De camping carrista. De camping carrista. Agora a Carol vai testar, né? Mas tá bem tranquilo. Eu achei bem tranquilo. Agora sou eu, hein, gente? Você puxa o freio de mão, ele desliga o motor. Aí quando você solta o freio de mão, ele liga de novo o motor automático. É automático. Olha só. Opa! Olha o cinto, o cinto. O cinto. Ela acha que é o quê? O cinto? Não, mas é a festa. Bebi o champanhe e vai. Sem cinto. Eu dirijo bem. Cuidado, olha bem a bunda. Olha bem a bunda. Onde você olha a bunda? Sempre olha a bunda. Ali pelo retrovisor eu consigo ver a bunda dele. Olha a frente, olha a frente. É, exatamente. No retrovisor dá pra ver a bunda aqui. Dá pra ver onde que você tá. Vou abrir pra fazer a curva. Vai abrir a curva. É, eu consigo ver onde tá a bunda. É, tá tranquilo, gente. Na verdade, eu acho que esse caminho, ele é de teste. Com as pedrinhas. É pra poder até entrar. É fácil, né? É, mas olha pra cá. Eu olhei pra cá. Sabe o espelho que você tem na sua casa? É, bem, seu espelho é metade do seu retrovisor. Nossa, é muito fácil. Você viu? Eu também achei. Gente, você tava na dúvida. Olha pra frente. Se você tava na dúvida, é muito mais fácil do que você imagina. É verdade. Até que ele tinha falado. É, também. Eu acho bem tranquilo. Eu acho que em 10 minutos, você sabe como dirige um carro, você sabe. Claro, é transar muito maravilhoso. É, maravilhoso. E olha, atrás de nossa casa, tá aqui. É, nada tá mexendo, porque a gente não botou nada ainda. Já tem um gostinho de que a gente vai se dar bem. Eu acho que a gente vai gostar, hein? Sim. Dessa vida. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado, explicando tudo que a gente comprou, dos itens que são mais ideais pra campigar, otimizar o espaço. Eu vou gravar um vídeo só pra isso. Mas, Alessa, já o primeiro vídeo mostrando os tipos de motorhome está no canal ViraVolta, que eu já vou deixar o vídeo pra vocês assistirem, pra ver todos os tipos de campiga que existem. Consegui! Cheguei! A gente chegou! Olha, gente, que louco. Essa visão. Quando a gente dirige, é muito legal. Yeah, e aí? Tudo dirigindo bem? Tudo bem. Tata, cheguei! A gente está estacionado do lado da casa da minha irmã, nesse terreno que a vizinha deixou pra gente poder estacionar. Muita sorte. A gente vai ficar uns três dias parado aqui, antes de fazer nossa primeira viagem. Vou mostrar aqui o terreno, a gente vai poder instalar tudo dentro. Pra dirigir, eu fiquei um pouquinho tenso. Vamos dizer a verdade. Estou aprendendo a entender o motor, o tamanho. É todo novo. Mas vai aí rápido. Vai aí rápido. Foi muito bem. Foi bom. Fui bom. Fui bom. E nossa, eu estava dirigindo, eu estava muito emocionada. Gente, eu comecei a chorar tudo cá, porque eu fiquei muito emocionada, porque faz muito tempo que a gente está pensando em realizar isso, em ter esse estilo de vida. A gente mudou tanta coisa, são sete anos. E eu estou feliz de compartilhar, para mostrar para as pessoas que não existe melhor ou pior. Existe o diferente, cada um sabe o que é melhor para si mesmo, sabe? A gente não tem que se comparar com os outros. Então tem pessoas que preferem ficar a vida inteira na mesma casa. Tem pessoas que não, que elas querem, não tem um lugar fixo e está tudo bem, sabe? Então eu acho, nossa, eu estou muito feliz, muito feliz. Aqui é a casa da minha irmã e aqui o terreno do lado. A gente está com bastante espaço. Então a gente vai viver aqui nos três próximos dias. A gente vai mostrar como é. Hoje foi o último dia da escola da Amélie. E lá no fundo vocês podem ver a escola onde ela ficou a semana inteira. Não farei pra ir ao motorhome para trás. Tu sais o que é lá, derrière você? Regarde, lá-bas, cê é o que? Que isso é? Vai, isso é complicado. Está ficando tudo bonitinho. Ah, é? Vai ter que comprar mais antiderrapante. Mas só a câmera lá em cima, filha. Tem que montar pra ela. Bom, a Amélie nem chegou, ela quer a câmera. O que mais interessa... Aí, bateu? Você não pode soltar o cilho. Está prendendo as coisas, né? Nem chegou, porque a Amélie quer ficar na câmera. Olha, calma, está com calor. A gente já puxou um cabo que vai até a casa da minha irmã. Oi. Tem um bebê. Então, na verdade, isso tudo é tudo que a gente tem que encaixar no motorhome, que são nossas coisas. Bom, o Carol está trabalhando, cuidando de arrumar o motorhome e eu estou aqui trabalhando para o curso Francisco Nativos. Sempre a gente vai viajar, mas também tem que trabalhar, então a gente vai ter que dividir o tempo como na vida, né? Então, se divertir, as coisas cotidianas de limpeza, fazer comida, lavar roupa, essas coisas e também se divertir, viajar. Vai ser uma vida normal na estrada. Bom, passou a primeira noite, a gente não dormiu no motorhome, porque ainda não estava pronta as coisas que a Carol está arrumando agora. O que é que está feito? É a maison da tortista? Não é? Tá bom. Jovem o truque. A Carol se divertindo nas arrumações. A gente adora essa parte de arrumação. Olha só. Oh, de uma já uma plantinha. Olha como está ficando bonito o quarto, olha como está feito. Olha como está feito aqui. Olha como está feito aqui. O que mais? Mas depois a gente mostra quando estiver tudo arrumado, né? Sim, tudo arrumado. Agora é bagunça. Vocês que vai caber tudo? Eu sou a neurótica da organização, que todo dia tem que estar tudo perfeito, mas eu adoro é pensar em como arrumar a última ideia. Vocês que vai caber tudo? Vai, vai caber. Eu sou sempre aquele que acho que não vai caber tudo. Ei, a Melide, a primeira vez que vai andar agora de motorhome. Ela estava dando risada, né? A gente está indo pertinho, só para abastecer, na verdade. Vamos abastecer. Está divertido, filha? É? Você viu? A sua casa anda. A sua casa vai com a gente para onde a gente quiser. Viu que legal? Primeira vez de família, família reunida. Primeira vez nos trenques. O primeiro passeio até o supermercado para encher o tanque. Maravilhoso. Não invento já. E eu estou com umas taças ali que ainda não estão bem presas, só tem o tapete anti-terrappante. Eu vou ver o que acontece com ela. Eu testo de drive para ver se todas as coisas que... Eu testo para ver se o que vai mexer, o que vai cair. É, vamos ver. Primeira vez colocando combustível no motorhome. A primeira dica, gente, para colocar o cartão. Porque na França e na Europa é tudo 24 horas. Aí o cartão é aqui. Não é aqui. Aqui é o bilhete. Cuidado. Cuidado você, né, Alexique? Se é bom te confundir. O que está escrito em cima aqui é diesel, né? Para não fazer como o carro da minha mãe colocar a gatolina errada. Depois escolher diesel aqui. E a gente vai ter a surpresa de quanto vai custar nesse elefante, né? O motorhome, ele faz o mesmo número de km por litro que o nosso carro do Brasil fazia. É verdade. Oito, nove quilômetros por litro. Então é muito bom para um tamanho desse. É verdade. Não consome tanto assim. No buraco certo, né, Alexique? É, não botou a gasolina no negócio de água lá. É o que ela avisou, né? Mas bom, está escrito, tem um negócio de água lá, um símbolo, e aqui está escrito diesel. Não tem como errar, né? Mas eu sou capaz. Eu sou capaz. Bom, vamos lá. Surpresa aqui. E a Amelie não para um segundo de mexer em tudo, né, filho? Está subindo, está subindo. Uh-la-la. Uh-la-la. Opa, acabou. Ah, já acabou? É que já tinha combustível um pouco quando a gente pegou. Bom, vai dar um 60. Deu 74, 75 euros. 75 euros, 16, gente. Mas tem que saber, com o tanque cheio dá para fazer mil quilômetros, né? Então, mas bom, 16, fica caro. Vamos ver quanto vai fazer mesmo. Vamos terminar esse vídeo, depois a gente mostra quando a gente vai viajar, vou mostrar como está arrumado. Se gostou do vídeo, não deixa de avisar pessoas para seguir a gente na viagem. Compartilhe esse vídeo, lá fala com seus amigos nas redes sociais para falar, olha, aquele casal vão viajar. Segue a gente. Vai ser a série viajando primeiro pela França e depois vamos andar pela Europa. Então, não deixa de divulgar, de se inscrever, né? Tocar também no sininho lá para receber as notificações dos novos vídeos para poder seguir esses vídeos todos. Porque agora vai. Agora estamos indo. É isso. Também tem o canal da Carol, que é Vira a Volta, né? Para vocês que querem viajar. Ela acabou de gravar o vídeo mostrando os tipos de motorhome na França. Para vocês que querem alugar ou comprar um motorhome. Então, é muito interessante. Vou deixar aqui para vocês, para poderem assistir. Tá bom? Tchau.